Nesse guia, vamos mostrar como desenvolver um aplicativo para Android com o PhoneGap Developer. Para tanto, vamos instalar o desktop aplicativo, vamos instalar o aplicativo móvel no Android, vamos criar um projeto, editar esse projeto e visualizar o resultado no aplicativo Android. Recursos, referências e links você encontra no blog FazerLab. Veja o link na descrição do vídeo. Vamos acessar o site para fazer a instalação do aplicativo de desenvolvimento no PC. Adobe PhoneGap, o site. Vamos rolar a página, até encontrar o desktop app. Vamos fazer o download para o Windows. E aí temos o instalador que deve ser salvo em uma pasta, de sua escolha. Uma outra opção de instalação, que é a que vamos utilizar, é baixar um arquivo compactado, aonde basta descompactar para uma pasta. Então, PhoneGap, Win.zip. Terminado o download, acessamos essa pasta. Vamos descompactar esse arquivo. Vamos acessar a pasta criada. E para finalizar a instalação, vamos acessar a pasta resources, até chegar à pasta bin, e encontrar o arquivo postinstall.bat. Vamos executar esse arquivo como administrador, e aguardar a finalização da instalação. Com a instalação finalizada, vamos acessar o aplicativo. PhoneGap.ez E aí temos o carregamento da interface gráfica. Vamos criar um projeto clicando no botão Mais. Vamos criar um novo projeto. Hello World. Opção Next. Vamos escolher um caminho para os arquivos do projeto. Eu já tenho aqui um caminho criado. Selecionar a pasta. Vamos dar um nome para o projeto. O tradicional Alô Mundo. E clicar em criar projeto. Create Project. Aguardamos a criação do projeto. E aí já temos exibido o projeto. Alô Mundo. O caminho dos arquivos do projeto. E o mesmo já está em execução. Aqui na parte inferior, é exibido o IP do servidor. Acesse o Play Store. E instale o PhoneGap Developer. Em seguida, vamos abrir o PhoneGap Developer no dispositivo Android. Aguardar o carregamento. E passar o endereço do servidor do aplicativo PhoneGap executando no PC. No meu caso, 192.168.0.10. E a porta 3000. Passando o mesmo endereço, basta clicar no botão Connect. Para acessarmos a aplicação. O projeto que estamos desenvolvendo. Então, esse é o projeto padrão. O Hello World. Que criamos. Vamos acessar a pasta com os arquivos do projeto. Acessivo em LocalPath. Os arquivos fontes estão na pasta www. E o primeiro arquivo que vamos alterar é o index.html. Com a interface apresentada. E temos também o arquivo index.js. Com os arquivos em JavaScript. Então, vamos editar index.html. E fazer algumas alterações. Abri aqui o editor. E vou alterar o código. Apenas a tela de exibição. O de aviso do dispositivo pronto. Então, vamos mudar. Devices Read. Por dispositivo. Pronto. Vamos salvar. E verificar que o dispositivo e a aplicação já detectam alteração. E recarrega o código. Já temos a mensagem dispositivo pronto. Vamos mudar novamente. Só para exibir a atualização automática. Meu dispositivo está ok. Será a nova mensagem. Vamos salvar. O dispositivo reinicia a aplicação com a nova mensagem. Meu dispositivo está ok. E assim, finalizamos esse guia. Em que aprendemos como instalar o PhoneGap Developer no seu computador PC. A aplicação para execução dos projetos no telefone Android. Criamos um projeto. Alteramos o código. E executamos. Para mais informações, veja a descrição do vídeo. Obrigado por assistir. E aí E aí